E a produção industrial recua e tem a nona queda consecutiva. O economista Laureano Rosa do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais, explica o porquê dessa queda. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção industrial no Brasil caiu 0,9% em maio em relação ao mês de abril e 4,3% no ano. Esse comportamento vem acontecendo desde o segundo trimestre de 2011. E o maior responsável por isso, acho que todo mundo sabe, é a crise econômica mundial que tem afetado os Estados Unidos e principalmente a Europa. E eles estão importando, ou seja, estão comprando menos do Brasil. E o principal impacto dessa queda na produção industrial vem primeiramente da produção de telefones celulares, que nós estamos tendo aí uma queda muito grande nas exportações e as nossas vendas internas não estão ocorrendo como se esperava. O outro produto que é muito importante é a produção de veículos automotores, que corresponde a 20% do PIB, que é o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E nós podemos observar que no pátio das montadoras temos um estoque muito grande de automóveis, ou seja, tivemos uma queda muito grande nas exportações. E também não foi observado ainda o efeito positivo da redução do IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, dado pelo governo nesse produto. Portanto, nós temos aí uma perspectiva muito boa de melhora para esse mês de junho. Estamos torcendo para que a produção possa aumentar, inclusive em todo o segundo semestre, para que o país possa estar crescendo. E aí Obrigado.